Maraíza e a irmã gêmea Mayara são um grande sucesso da música sertaneja e todo mundo sabe, mas frequentemente seus relacionamentos amorosos se tornam destaque, como vai e volta da Mayara com o Fernando da dupla com Sorocaba. Mas, no caso da Maraíza e o outro Fernando, o Fernando Mocó, existe um noivado aí e ambos começaram a apagar os conteúdos juntos nas redes sociais. Segundo Léo Dias, Maraíza terminou seu noivado com o Fernando, com quem trocou alianças em setembro. Falando nisso, além das fotos apagadas, Maraíza teria também sido vista sem aliança em uma piscina. Ela também chegou a deixar de seguir o noivo, ou ex-noivo, mas depois voltou atrás. A cantora ainda não se pronunciou, mas não seria a primeira vez que Maraíza termina um noivado, pois em 2018 ela rompeu seu relacionamento com o empresário Wendel Vieira, com quem já tinha até data marcada para o casamento. E agora, será que acabou? Vamos acompanhar! E você, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e aproveite para se inscrever aqui no canal!